Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. A SAF do Atlético Paranaense pode entrar em nova fase neste ano, a ponta dirigente do furacão. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O diretor de patrimônio do Atlético, Márcio Lara, deu novas pistas sobre a situação da Sociedade Anônima do Futebol, do clube, durante a entrevista coletiva de lançamento do novo patrocinador Master. O dirigente explicou que, no ano passado, o furacão contratou o Bank of America, um dos dez maiores bancos do mundo, para auxiliar na busca por investidores e também definir o modelo da SAF atleticana, em fevereiro. O Conselho Deliberativo votou a aprovação da Constituição da Sociedade Anônima, que agora está na fase de elaboração dos estatutos. Quando tudo estiver viabilizado, nós começaremos a conversar com investidores que o Bank of America nos trará, dentro de todo o conceito que temos. Não é questão de valor, é de projeto, de continuidade. Porém já temos uma pauta muito grande para em 2023 para conversarmos e tentarmos estabelecer essa SAF já com investimento. Disse Lara. Temos um valor da SAF? Sim, mas eu não posso divulgar. Só que dá para dizer que é maior que a do Vasco. Botafogo e Cruzeiro somadas. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.